De volta ao Brasil, após três meses, a Polícia Civil de São Paulo concluiu uma investigação sobre o assassinato de uma mulher pelo próprio marido, um empresário do ramo de calçados. Segundo os policiais, ele matou a esposa depois de ela ter feito um aborto. A imagem mostra o momento em que o assassino deixa o local do crime às 10 para as 3 da manhã. Oito minutos depois, ele chega à casa onde morava com a mãe e seis filhos. Quatro deles, frutos do relacionamento com Letícia Lopes de Oliveira, de 28 anos. Ela havia acabado de ser assassinada com três tiros dentro de casa, na zona sul da capital paulista. Foi morta, segundo a polícia, logo depois de fazer um aborto, provocado por uso de remédios, que o próprio ex-companheiro, pai do bebê, havia comprado. Nós temos ali o aborto feito, perpetrado. A Letícia vai para a cama, certo? Talvez já exausta com relação àquela força despendida para o ato. E se debruça. E logo depois, nós temos que acontecem os disparos que ceifaram a vida dela. A vítima já havia feito dois boletins de ocorrência contra o ex-companheiro por ameaça. Para a polícia, a gravidez indesejada foi mais um motivo para a crise no relacionamento. Mas por que ele matou Letícia se ela concordou em fazer o aborto? Para os investigadores, há uma hipótese. Existe a possibilidade de ela ter se arrependido de ter cometido o aborto. E aí ter motivado ele a ficar com raiva e ter desferido os disparos. Nestor Akihiro Yoshida, de 41 anos, nega o crime. Mas vários indícios levaram a polícia até ele. Dentro da vila onde Nestor morava, foi localizada a arma do crime. E os policiais comprovaram que ele tinha comprado o revólver de um funcionário que trabalhava na loja dele. Esse vídeo mostra o momento da prisão. Nestor é um empresário, dono de uma rede de lojas de sapatos. Ele teve a prisão preventiva decretada pela justiça e está na cadeia. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.